E eu tô muito feliz que ele tá aqui, sabe tudo esse cara, André Rezende, fitoterapico. É fitoterapeuta, fitoterapeuta. Olha só que mesa mais linda. Tudo isso o André trouxe pra ensinar pra gente aí a cuidar melhor da voz. E são chás incríveis, fáceis de fazer, né, Décio? É verdade. Olha, a fitoterapia é a fórmula mais antiga de tratar da saúde. Mas não deve ficar tomando garrafada, ervas à vontade, porque é natural, pode tomar sem dosagem e nem pensar. Tudo tem que ter dosagem, tem que ter origem, saber de onde vem o produto, a não ser aquele chazinho do fundo do seu quintal, que você conhece. E outra coisa, roquidão é muito mais sério que você possa imaginar. Tá com roquidão há muito tempo, pode ser uma doença muito séria. Então vale a pena prestar atenção neste programa de hoje. É verdade. Gente, essa bancada aqui hoje tá tão perfumada. Primeiro que você trouxe tudo que eu adoro. Eu tô vendo aqui, hortelã, tem salve, é isso? Salve. Maçã, romã. Então não é lenda que a semente de romã realmente ajuda na roquidão? Ajuda, mas tem que ter cuidado. Porque tem pessoas que usam sem ferver, igual gengibre. Mascar gengibre é um perigo. É mesmo? Você pode, depois que ele ferver, ele perde a acidez. Mas uma pessoa que tá com a roquidão e tem tipo uma sensibilidade na garganta, mascar o gengibre pode causar uma queimadura nas córneas vocais. Olha que dica legal, gente. Tá vendo? Tudo isso a gente vai aprender com esse grande mestre que tá aqui. Daqui a pouquinho eu volto, André. André, vamos ajudar a cida e vamos me ajudar também, né? Pois é, olha. Então o que a gente faz aí pra prevenir a roquidão? Uma coisa também, doutora. Quem não respira bem, entendeu? Fala só aqui, ó, aquela pessoa que não respira. Verdade. Da roquidão, tá? Produto de limpeza. Tem muita gente que tem roquidão por causa de produtos de limpeza. Alergia, né? Alergia, tá? Ventilador, você tem que limpar o ventilador. Ar-condicionado, você tem que limpar. Você pode limpar toda, esquece, tudo que for produto de limpeza na sua casa. Usa isso aqui, que é barato e resolve antibactericida, antifugicida. Pode limpar tapete, pode limpar sofá. Limpar tudo, ó. E com cheirinho ainda. Cravo da Índia, um punhado de cravo da Índia. Tá. Tá, pra dar cheirinho. Um punhadinho de canela. Canelinha em pau, né? Canela em pau. Tá. Um frasco de vinagre, aquilo mais baratinho que você tem. O que a gente fala sempre aqui que vinagre é vida, gente. Vinagre é vida. Eu aprendi isso com o Tom Bactéria. Tô aprendendo com você agora. Limpar geladeira, limpar tudo. Maravilhoso. Ó, tampou. Deixa aqui, que vai pegar aquele cheirinho, tá? Por três dias. Depois limpa a casa inteira. Então é facinho, gente. Ó, um punhadinho de cravo da Índia, um punhadinho de canela em pau, certo? Certo. E um tubinho cheio aqui de vinagre branco. Sim. Colocou três dias tampadinho, você vai fazer a higiene da sua casa inteira. Inteira. Não vai te dar alergia, você não vai ter problema aí com o roquidão, porque a gente sabe mesmo que a alergia, ela pode trazer essa roquidão, né, doutor? São aquelas alterações da cavidade nasal, dos seios paranasais que eu comentei no início, que é decorrência da alergia, dos grifes e resfriados. O ar-condicionado também, lavar cada três dias, né, doutor? Filtro e tudo mais, né? Filtro, lavar e limpar com isso aqui. Agora, André, vamos pra uma receitinha legal, pra quem quer prevenir a roquidão. Tá, esse aqui, ó, primeiro é pra quem já está com roquidão. Pra quem já está, então, tá, gente? Já está, tá? Então você vai pegar hortelã, o hortelã, ele junto com erva doce e maçã, fazer o chá, tomar um litro por dia, ele melhora o pH estomacal, é excelente pra controlar a acidez estomacal e o refluxo. Ótimo! Então aí o refluxo que a gente já falou, que é uma das causas pra roquidão, você vai conseguir combater. Ó, pra fazer gargarejo, hortelã, sálvia, pode ser fresquinho, casca com semente de romã, maçã, uns pedacinhos de maçã, tá? Rodelinhas de gengibre, duas rodelinhas, não usa gengibre in natura, pra mascar, tá? Dá uma fervidinha antes. Isso, e água fervente, que tá aqui, ó. Tá. Opa! Vou deixar aqui durante 20 minutos, depois eu vou colocar uma colherinha de mel. Ai, que delícia. Porque o mel, ele também é antibactericida, o mel, tá? E ele também, ele ajuda muito na roquidão. Odé, esse aqui, a gente deve fazer o gargarejo ou a gente consome como chá? Não, pra fazer gargarejo. 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 Gente, a mesma coisa, as receitas aqui desse mago da fitoterapia, que é o André Rezende, vão estar também na nossa página do Instagram, arroba mais saudável oficial. Se você quiser conversar com a gente, também pode mandar sua pergunta, tá? Ó, uma colher de mel, já tem coisa aqui, ó. Mara, incrível. Tá? Dá o tempo de eu fazer o chazinho já? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Segura que tem muita coisa pra gente falar. Tá bem. Tá? Agora aqui, gente, ó, a gente quer falar um pouquinho sobre mitos e verdades, né? Porque muito se diz, por exemplo, essa questão do gargarejo. Será que a gente faz gargarejo? Eu escuto sempre, né? Ah, e faz gargarejo com água morna e sal. É bom isso? Água morna e sal? Doutor? Gargarejo é muito bom pra fazer. Eu acho que eu sou fã incondicional do gargarejo. O gargarejo basta você fazer com água morna. Já é suficiente no sentido de você limpar e hidratar toda aquela secreção que desce lá por trás da garganta. Perfeito. Eu tenho uma certa reserva em falar, vamos fazer com sal. O ideal é que seria uma quantidade muito mínima e as pessoas muitas vezes pegam... Colocam muita coisa. Colocam muita coisa. E pode prejudicar. E pode prejudicar. Esse aí que o André acabou de fazer é maravilhoso porque são só coisas legais, propriedades incríveis, nutricionais mesmo, pra gente ajudar aí a desinflamar e tudo mais. Então, esse gargarejo que o André acabou de ensinar vai estar na nossa página do Instagram, tá bom? Agora, André, você acabou de falar algo muito legal. Você ensinou a gente a fazer uma fórmula aí pra limpar a casa inteira, né? Essa aqui do vinagre com o cravo e com a canela. A gente pode limpar, por exemplo, o filtro do ar-condicionado também com isso? Pode e deve. Ventilador também, entendeu? É muito importante que as pessoas nunca limpam o ventilador. Ele vai criando ali fungos e isso faz muito mal, entendeu? E tomar muito líquido e outra coisa, quem tem ar-condicionado e ventilador dentro do quarto, põe uma bacia de água, né, doutor? Ajuda a bacia. Ajuda muito, né? Ajuda a umedificar, né, aquele ambiente e vai umedificando também a corda vocal. Bom, tem mais gente que quer conversar com a gente através do nosso telão, através do nosso auditório virtual. Vamos ver de onde vem. Ai, 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 ai. Fortaleza, Ceará. Poxa, que saudade dessa região aí, Norte e Nordeste. Ai, 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 acho que eu vou chegar e é pro Carnaval, hein? Quem fala com a gente é o Paulo. Paulo, um beijo, meu amor. Ele diz o seguinte, pessoal, queria tirar uma dúvida. Chá de gengibre ajuda a melhorar a roquidão. André, é com você. Pois é, se você ferve o chá de gengibre, sim, porque ele quebra acidez, tá? Mas nunca masca o gengibre, porque ele pode causar uma lesão nas cordas vocais, que é muito ácido. Vamos ensinar um chá agora, Dé? Vamos. Então bora. Vamos. Vamos nessa. Eu vou chegar aqui pra aprender também. Ó, esse aqui, o Ministério da Fazenda adverte, cigarro provoca câncer. Da saúde. Provoca, mata. Cigarro, e você, vai continuar usando? Pois é, você que é fumante, que quer parar de fumar e quer usar isso aqui pra fazer uma desintoxicação, melhorar a sua voz, melhorar o seu pulmão, é um chazinho maravilhoso, tá? Bora lá. E outra coisa, o doutor falou sobre o soro fisiológico. Soro fisiológico é ótimo, mas tem muita gente que vai na farmácia e compra remédio pingado no nariz. É verdade. Com corticoide, que tem um monte de contraindicação. Cuidado, se você ou usa soro fisiológico, como o doutor falou, ou se você quiser, você pode usar inalação com eucalipto, sálvia e hortelã, é maravilhoso pra descongestionar tudo. Que mara! Então, peraí, eu faço a minha inalação ali com sálvia, hortelã. É, você pega uma panela com água, mais ou menos um litro de água, um punhado de hortelã, um punhado de sálvia, um punhado de eucalipto, tá? Eucalipto pode ser desidratado, tô aqui, ó, desidratado. Tampa a panela e deixa ferver, tá? Você pode pôr meia colherinha de sal de cozinha também, porque o sódio pra fazer inalação é muito importante, tá? Aí você tampa a panela e deixa ferver. Tá levantando a tampa, tá fervendo? Leva pro quarto, estampa aquela tampa e toma aquele vapor. Descongestiona tudo e não tem contraindicação. Adorei. Vamos agora pros ingredientes desse chá. Ó, eucalipto. Eucalipto. Tem que ser eucalipto cheiroso, não vai pegar eucalipto de rua aí também não, com poluição. Exatamente. Angico. Angico? Aonde a gente acha Angico? A loja de produtos naturais tem que ter farmacêutico responsável, tá? Um punhado. Hortelã pode ser seco ou pode ser o fresquinho também, um punhado. Outra coisa, chá, você nunca ultrapassa. Mas quando você vai pôr várias ervas, é um punhado de dedo. Quando você vai usar uma erva só, é um punhado de mão. De mão. E nunca ultrapassa de um litro de chá por dia, tá? Tá. Essa é a dosagem certa. Sabugueiro. O sabugueiro, ele é rico em ácido acetil salicítico. É mesmo? É. Que é aspirina, que é o AS. Entendeu? Que tira dores também e age como anti-inflamatório. Não conhecia sabugueiro. Sabugueiro. Tá? Que cheiroso. Ó, a moringa, ela tem mais de 90 amimoácidos. Ela tem mais de 40 anti-inflamatórios. Nossa. Entendeu? E tem mais de 40 vitaminas. Ela é de origem europeia, tá? Isso é um poderoso antioxidante. Ele serve pra tudo. Pra rejuvenescimento, pra tudo. Antioxidante, eu vou comer cru esse negócio aqui, gente. Vocês não estão entendendo, não. Não é cabaça, não é cabaça. Coloca mais um punhadinho desse. Um punhadinho de moringa. Gente, essa receita também vai estar no arroba mais saudável oficial, tá bom? Maçã. Tá? Se você quiser também, pode ter maçã desidratada. E rodelinhas, pode ser três rodelinhas de gengibre, ó. Tá. Fresco, tá? Tá. Água fervente. Sempre deixar aqui durante 20 minutos, que é o tempo... Sempre 20 minutos é o que fazer efeito, né? Sim, que é pra tirar os princípios ativos, né? Ah, tá. Tá? E depois você vai tomar uma... Pode adoçar com mel, tá? Uma xícara de chá, cinco vezes por dia, que dá exatamente um litro. Gente, que maravilha. Depois você vai experimentar. Ó, isso que eu ia falar, aguarda esse aí que eu quero experimentar, tá? E daqui a pouquinho a gente volta aqui. A Uberaba, Minas Gerais, a Maria Lúcia, um beijo pra vocês aí de Uberaba, tá bom? Ela disse o seguinte, fiz uma cirurgia de tiroides faz oito dias. Gostaria de saber qual exercício que eu posso fazer pra minha voz voltar mais rápido e se posso tomar chá. André, que chá ela deve tomar nesse pós cirúrgico aí? Faz oito dias que ela fez a cirurgia de tiroides e ela quer que a voz volte bonita e clara. Olha, esse chá que nós ensinamos antes, ela pode até fazer um chazinho, tá? Não tem problema nenhum mesmo que ela ter feito cirurgia. O chá de maçã, de hortelã, entendeu? O chá de maçã e de hortelã, erva doce, também que é excelente, porque você sabe que a erva doce não é só pra gases, não? Ela é antibactericida, antifugicida e antiviral a erva doce, tá? Ela corta até o vírus da gripe, tá? Então um punhado de maçã, hortelã, erva doce e pode colocar umas rodelinhas de gengibre mais ferve, tá? Pode tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia, adoçando com mel. Tem muita gente, a gente tá conversando aqui no intervalo, que confunde aí a roquidão com ronco, né? E esse chazinho aqui do André tá bom demais. Então se você perdeu a receita, fica chateado, não que vai tá lá no nosso arroba mais saudável oficial, tá? Gente, o que é legal a gente falar também, a gente já começou logo no começo do nosso programa, a falar aí que a relação emocional também pode trazer a roquidão. Então, o André vai ensinar, é um chá? Não, é um extrato. É um extrato. É, veja bem, extrato e tintura tem uma diferença muito grande. O extrato é a 100% e a tintura é a 10%, não compra tintura, compra extrato, tá? Esse aqui é pro emocional, pra somente as pessoas que tem roquidão por originário, por dia de... Do emocional, tá com problema, tá com estresse, tá chateado. Alecrim, alecrim é ótimo pra estresse, esgotamento, depressão, ansiedade, 100ml. Lúpulo, 100ml. Deixa eu tirar aqui da frente. Alecrim, lúpulo. Alecrim. Tá. Equinácea purpúria, 100ml. A equinácea aumenta o sistema imunológico também, tá? Olha que bom, gente. Maravilhoso, é. A tilha, que melhora a ansiedade, o sono, 100ml. Extrato fruíde mulugu, 100ml. Tá. E o extrato, tem que ter farmacêutico, tá gente? Extrato fruíde melissa, 100ml. Uma colher de chá, no chá de hortelã com erva doce, 4 vezes por dia. Não precisa colocar na geladeira, não estraga, melhora a ansiedade, melhora a roquidão causada pela... Emocional, tá? E também é bom até pra depressão, tá? E até a insônia também melhora. E como é que eu devo tomar isso daí? Uma colher de chá, 4 vezes por dia, ou em água, ou se não, no chá de hortelã com erva doce. Tá. Tá? Dá tempo de a gente fazer mais um correndo? Dá, uai, vambora. Tá. Ó, esse aqui é pra aumentar o sistema imunológico, tá? A pessoa que tá sempre estressado, cansado, que cai a imunidade, sempre tem problema de roquidão também. É verdade. Tá? Então aqui vai... Se você não descansa bem à noite, você já acorda... Eu acordo rouco, por exemplo, quando eu tô muito cansado de alguma coisa, automaticamente a minha voz é atingida. Aquela pessoa que gripa fácil, que sempre tá com virose, tá com pneumonia, isso aqui é ótimo pra aumentar o sistema imunológico. Então vamos lá. Vai aqui. É que nasce a purpúria, sem. Extrato fruído de angico. A gente até falou da casca de angico, sem. Extrato fruído de alcaçuz. Alcaçuz pras vias respiratórias é maravilhoso e um poderoso antioxidante. Extrato fruído de moringa, que é aquele lá que nós falamos, que é o poderoso lá. Tá. Sem. Extrato fruído de dente de leão. Dente de leão é ótimo pra desendossicar e aumenta também o sistema imunológico, tá? Extrato fruído de marapuama, que é pra estresse. Uma colher de sobremesa, água ou no chá de hortelã, antes do almoço e antes do jantar, tá? Gente, que dica legal, fácil, você pode comprar. Aí muita gente deve estar se perguntando, Cissa, onde eu compro tudo isso? André, sempre em loja de produtos naturais, é isso? É, sempre você vai comprar o produto, procura onde tem farmacêutico responsável, tá? Qualquer dúvida, eu posso deixar um telefone? Lógico. Você pode ligar e pedir, qualquer lugar do Brasil, você pode pedir informações, tá? 011-29-50-2304, 011-29-50-2304 e também tem o meu canal no YouTube, só entra lá, canal André Rezende, tem mais de 600 vídeos, tá, gente? Olha que legal, gente, também tem o site, tá? O andrérezende.com.br, vai lá que o cara entende demais. Esse livro é pra você, o poder das ervas. Você vai autografar? Vou, lógico, vai prazer. Ele deu pra pessoa certa, eu que adoro chá. Ó, adorei todas as dicas. Essas dicas, desde essa primeirinha que ele deu aqui pra gente, pra você fazer a sepsia, a higiene da sua casa, tá? Sem usar aí produto de limpeza, porque a gente sabe, tem muita gente que tem alergia e a roquidão, muitas vezes ela é proveniente da alergia também. Essa receita e todas as demais aqui vão estar no arroba mais saudável oficial, tá bom? O André que vai gravar daqui a pouquinho. André, a Maria Mercedes Maringá, ela quer saber o seguinte, se Romã é boa pra fazer gargarejo. A gente já respondeu, não foi? Já respondeu. A gente tem essa receita do gargarejo que o André passou aqui, Maria, e aí essa receita também vai lá pro arroba mais saudável oficial. Ah, já está? A Marina, minha diretora, falou que já está, porque aqui é o seguinte, a galera não brinca em serviço. Agora, aproveitando, para asma e bronquite, tá? O que é excelente é a folha do chachinho com a pulmonária e angico, tá? Se você usar a folha do chachinho com pulmonária e angico, para quem tem asma, dá um efeito extraordinário. Bom, hoje acho que todas as dicas que foram dadas aqui foram muito preciosas, né? E é tão bom a gente cuidar, começar a semana aí cuidando da gente, cuidando aí da nossa vida, qualidade de vida sempre, longevidade com qualidade. Porque é o que eu falo, não adianta só ter longevidade se você não tem qualidade. Muito obrigada mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Faça sempre do mais saudável a extensão do consultório, da sua plantação, venha sempre. E eu adorei estar com você nesse começo de semana, tá aqui, ó. Gente, não esquece, final do mês, final do mês não, né? Final dessa semana é o que eu falo. Tchau.